A fábrica de cultura 4.0 está chegando em Santos. Para dar uma amostra do que vai rolar no Ateliê Maker, hoje nós vamos fazer um mosaico com peças de acrílico cortadas a laser. Existem várias formas de cobrir uma área com polígonos. Podemos usar quadrados. Ou triângulos. Ou hexágonos. Ou ainda combinarmos polígonos diferentes. Mas se a gente tentar com pentágonos regulares, não vamos conseguir, pois vão ficar espaços vazios. Em 1974, o matemático Roger Penrose descobriu um novo tipo de mosaico utilizando dois tipos diferentes de losangos. Combinando esses dois losangos criando diversas variações desse padrão. Vamos fazer esse mosaico usando peças de acrílico cortadas a laser. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto